Olá, neste vídeo eu gostaria basicamente de informar para vocês que eu sou a pessoa que está trabalhando nesse canal, eu pretendo dedicar mais tempo a esse canal nesse ano, mas o gostinho desse vídeo é convidar-vos a dar uma passada no meu perfil Super Prof. Super Prof. é uma espécie de plataforma que você pode pedir assistência na hora particular, lá você encontra mais informações, então assim, além dos vídeos que eu pretendo postar, eu também pretendo disponibilizar, caso você precise de qualquer assistência, na parte de programação. Vou falar um pouco sobre mim, a minha história em programação. O meu primeiro contato em programação foi na graduação, quando eu estudei Java. Uma dessa parte, eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, mas eu acho meio que me sinto confortável, mas eu fui muito bom em programação. Programação 1, programação 2, a 1 é mais teórica, foi uma engenharia de produção, a 1 é mais teórica, a 2 foi em Java, na época, e na parte de Java eu consegui nota máxima, isso é uma coisa que eu tenho bastante orgulho, foi apenas uma disciplina, mas é uma coisa que eu realmente gostei muito de ter feito, e a minha baixa programação continua na graduação, é tanto que eu foquei em pesquisa operacional e inteligência computacional, que são duas áreas que exigem muita programação. Também durante o mestrado, na parte do mestrado de matemática aplicada, mas na parte de minha programação eu consegui notar A, e eu sempre gostei. No mestrado eu usei uma linguagem, é uma linguagem de quarta geração, conhecida como Matilado, mas usei também outras linguagens como Java, que eu usei durante o mestrado. Recentemente eu terminei um projetinho de voz doutorado, e se tudo correr bem, o artigo já foi aceito, mas se tudo correr bem, esse artigo vai ser publicado, espero que seja. E eu usei JavaScript, TypeScript, mas eu me sinto confortável em oferecer suporte, principalmente, que são linguagens que eu tenho bastante habilidade, mais confortável, que seria Matilab, Java, JavaScript, e também TypeScript, e também outros conceitos de programação, em casa você pode ter contato comigo, e eu vejo se as pessoas confortam que eu estou confortável ou não. Eu também tenho, sim, habilidades, algumas habilidades que eu chego a ser totalmente fluente, em S++, em S, chego a usar, mas não sou fluente, eu consigo, eu tenho bastante fluência, mas eu posso, realmente eu tenho bastante facilidade, pelo menos até o momento, eu tenho bastante facilidade com programação, então, mesmo que seja um suporte, talvez, para algo que eu não tenha muito domínio, se for do meu interesse, eu acho que eu consigo aprender. Então, você precisa de qualquer suporte em programação, ajuda, talvez, eu não tenho restrição, talvez, se você nunca mexeu com programação, eu já ajudei algumas pessoas próximas, que nunca tinham mexido com programação, e eu acho que a pessoa que faz uma nota muito boa, tenho uma amiga minha que está aprendendo a faculdade, e ela estava aprendendo uma linguagem que eu nunca tinha usado, não lembro muito bem qual é a linguagem, mas, basicamente, mesmo sem conhecer a linguagem, eu consegui ajudar ela, porque a programação geral é tudo igual, tem uma lógica por trás, você aprende ali, como se diz, você aprende os comandos principais, o resto fica a questão de lógica, então, assim, a programação em si, qualquer programação de computador que você fizer, ela vai ter uma base, que é aquela coisa básica da lógica, tem algumas diferenças, por exemplo, JavaScript, tem a programação assíncrona, a Piersight, o mais, e a Java é síncrona, ou seja, vai ter essas coisinhas pequenas, em geral, a lógica por trás, ela é a mesma, então, é isso, acho que falei para vocês um pouco da minha experiência com programação, eu estou me disponibilizando, eu pretendo postar nesse canal, continuar postando nesse canal assuntos de programação, contudo, eu gostaria também de disponibilizar, caso eu tenha disponibilidade, para dar assistência de Skype, ou se preferir, com a pandemia agora, acho que a melhor opção é Skype mesmo, além do custo, para mim, ser menor, e para os clientes, ser menor, porque não vai ter custo de deslocamento, eu também posso fazer um preço um pouco mais com esse camarada, se você vai na página, se for por Skype, porque geralmente dá muito trabalho, e programação é perfeita, porque, por exemplo, no caso do Skype, você pode usar, por exemplo, software como o TeamViewer, que você consegue dar controle do seu computador por um período oculto, você passa uma senha, um período oculto, a pessoa, eu posso te ajudando, você não consegue fazer, eu faço, é como se eu estivesse perto do seu lado, já no TeamViewer, e esse controle que você dá, e não é permanente, é um controle que tem, você pode colocar senha, um período, se você quiser, ou seja, no final, a criatividade sempre ganha, a gente sempre acha o jeito, e também se precisar de fazer algum probleminha, que você quiser aprender, dependendo do trabalho, eu posso cobrar uma taxa, uma coisa, pelo trabalho, mas é isso, esse é o motivo do vídeo, espero poder ajudá-lo.